Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui Homem-Aranha, a origem do Duende Macabro quadrinho que saiu pelo selo Marvel Vintage, esse selo da Panini que visa trazer histórias da Marvel que vão aí até os anos 2000 a linha de corte pelo visto é o começo dos anos 2000 mas traz histórias da década de 80, década de 90 pois bem, o grande responsável pelas histórias encadernadas aqui é o Roger Stern, há outros autores, depois vou mencioná-los mas o grande arquiteto é o Roger Stern e esse é pra mim um dos grandes autores da história da Marvel e talvez um dos mais subestimados mas ele realmente faz alguns trabalhos muito bons a fase dele à frente do Homem-Aranha, pra mim, é uma das melhores fases do Homem-Aranha as histórias aqui presentes, elas foram publicadas no começo dos anos 80 o que também, assim, pra mim depõe a favor pra mim a década de 80 é a melhor década dos quadrinhos de super-heróis e olha que eu não tô nem falando dos ápices, da desconstrução do Cavaleiro das Trevas, do Watchmen tô falando das vistas mensais mesmo a Marvel dessa década de 80 aí essa Marvel que foi capitaneada pelo Jim Shooter produziu muita coisa boa e essa história aqui é uma dessas coisas boas ela lida com o legado de um dos maiores vilões do Homem-Aranha que é o Duende Verde bom, o Duende Verde, nessa época, ele ainda estava morto vou mostrando as imagens, os desenhos enquanto eu falo ele morreu naquele clássico confronto com a Aranha após matar a Gwyn Stace o Duende Verde só vai voltar muito tempo depois ao fim da saga do clone inclusive, às vezes eu fico pensando que é daqueles personagens que era melhor ficar morto e nessa história aqui a gente vê isso porque embora morto, a sua sombra ainda vem, ela ainda recai sobre o Homem-Aranha de várias maneiras primeiro através do Harry Osborn, filho do Duende Verde original e nessa história aqui, no surgimento de um novo vilão o que acontece? alguém encontra um depósito do Duende Verde nesse depósito há armas do Duende Verde há tecnologia desenvolvida pelo Norman Osborn e há o diário dele e essa pessoa, na verdade, não é nem exatamente a que encontrou quem encontrou levou uma outra pessoa e essa outra pessoa busca utilizar isso para criar um novo vilão que é o Duende Macabre e nessa edição aqui, nós vemos a trajetória de criação desse Duende Macabre uma das decisões que esse homem toma só que nós não vemos o rosto então fica a pergunta quem é o Duende Macabre? e essa é uma pergunta que se arrastou nos títulos do Aranha por um bom tempo inclusive depois, quando vem a resposta vem uma resposta décadas depois, essa resposta é mudada alguns anos depois, essa resposta é mudada ou seja, há duas respostas para quem é o Duende Macabre de todo modo, nesse encadernado aqui não está a resposta o que nós vemos aqui é o surgimento do Duende e os primeiros grandes embates com o Homem-Aranha viriam outros bom, eu sou suspeito para fazer avaliação desse material eu adoro as histórias do Homem-Aranha dessa época esse Aranha dos anos 80, para mim, é o Aranha que mais me faz vibrar e as edições, essas edições do Aranha dessa época elas não trazem sempre revelações bombásticas algumas edições, duas primeiras histórias encadernadas mostram o Aranha lidando com crimes do mundo à moda reparem, situações que são simples ele lidando com crimes de certo setor ou com o problema que alguém está enfrentando esse tipo de história acontece não havia essa obrigação de a cada momento estar criando uma situação escalafobética bombástica gasta-se bastante tempo vou mostrar algumas imagens aqui com o Peter Parker com o Peter Parker, com os quadruvantes os quadruvantes são bem utilizados e o que nós vemos aqui é uma narrativa num ritmo bem diferente o que tem é realmente a vida do Peter e o Peter é o Aranha então o Aranha faz parte disso ah, então isso fica chato? não, há várias sequências de ação e são sequências de ação muito boas os embates são muito bons e o seguinte cara, esse negócio de ser a vida do Peter tem uma sequência aqui, por exemplo que é o Peter decidindo sair da faculdade ele vai trancar a faculdade e nós vemos o Peter lidando com a fila com a burocracia depois, isso não vai ser mostrado aqui os impactos que foi isso na relação do Peter com a Tia May o fato dele abandonar a faculdade reparem, são várias situaçõezinhas por exemplo, aqui o Peter ainda está sentido pelo não que ele levou da Mary Jane propõe a Mary Jane em casamento e a Mary Jane diz não a ele isso é um fluxo da vida e aí, bom, nisso está o Aranha bom, quando algum grande evento ocorre e eles ocorrem pensa aqui, aqui surgiu um novo grande vilão esse novo evento ele se dá nesse pano de fundo do cotidiano do Peter e do Aranha que é mostrado eu gosto demais a proposta demais mesmo eu penso que é uma revista que foi realmente pensada para o fluxo de publicação mensal a gente ia acompanhando a vida do Aranha a gente ia acompanhando a vida do Peter Parker as desventuras dele em diversos aspectos nas relações com a família com os amigos com a namorada que não dá certo e sendo o Homem-Aranha sendo heróico aqui nós temos aquela justificativa de que o Aranha é o herói mais humano da Marvel na verdade o pessoal pode dizer que é o herói mais humano dos quadrinhos porque realmente há toda uma vida dele sendo contada de novo, como eu disse eu sou suspeito eu gosto muito dessa fase bom e eu comecei a ler depois disso aqui eu comecei a ler quadrinhos já na década de 90 pegando ali a saga do clone mas eu corri muito atrás em Cebo e li várias histórias desse momento e é muito legal ver algumas delas republicadas agora bom só para falar os roteiristas para vocês como eu disse o Roger Stern é o grande responsável mas temos também o Bill Mantro e o Tom DeFalco ajudando temos aí os desenhistas o Mike Zeck desenha uma edição a Marie Severin uma mulher que fez história na Marvel tem o John Romita Jr e bom se vocês verem o traço do John Romitinho aqui é bem muito diferente do traço do John Romita de hoje o Al Mingle e o Ron France essa é a equipe de desenhistas as edições publicadas são Amazing Spider-Man 238 239 depois 244 a 246 e 249 a 251 por que que pula porque na verdade a gente só está vendo realmente as histórias ligadas a essa situação do doente macabro outras coisas aconteciam na vida do Peter nesse momento mas fica tudo muito orgânico a gente não sente assim cortes aqui e também temos Peter Parker do Espetacular Spider-Man 43 47 48 e 85 são essas edições que nós temos aqui e assim edições como essa são as que me fazem celebrar esse selo Marvel Vintage da Panini me fazem ficar muito felizes porque realmente trazem histórias que nós não vimos tanto sendo republicadas aqui o foco por exemplo das coleções históricas Marvel daquela coleção histórica Marvel é a década de 70 ali é a década de 70 esses quadrinhos da década de 80 e também tem quadrinhos do começo da década de 90 que eu gostaria muito de ver republicados até porque eu li isso tudo picotado eu pegava não sei o que eu conseguia uma edição não conseguia outra agora ver assim é bem legal espero mesmo que nós vejamos outros encadernados do Aranha dessa época quem sabe outros mostrando os próximos embates com o Duende Macabro a revelação da identidade secreta enfim quadrinho que eu gostei bastante e que traz o Aranha que me conquistou eu sempre digo que o Homem-Aranha é meu personagem preferido meu super-herói preferido e muito do que me conquistou no Homem-Aranha está nessas histórias dos anos 80 e aqui ver isso tão bem trabalhado reparem talvez você vai pegar esse quadrinho aqui e você vai falar cara é isso não é nada como não é nada assim caraca extraordinário não realmente é um fluxo da vida do Peter bem contado é só isso e muito bem feito histórias redondinhas a gente vê que a vida dele ela vai por mais que claro naquele ritmo do quadrinho de super-heróis mas ela vai sendo afetada quadrinho bem legal do que saiu no Marvel Vintage até agora do que eu li foi o que eu mais gostei foi o que eu mais gostei bom quero muito ver mais quadrinhos dessa época publicada mas é isso minha gente se você gostou do vídeo não esquece de dar teu joinha não esquece também de se inscrever no canal caso você tenha chegado por agora comentar você leu essas histórias seja nesse encadernado seja nos formatinhos da editora Abril bom é isso curte comenta compartilha o link da Amazon fazer uma compra nessa loja utilizar o link que está na descrição desse vídeo está na descrição de todos os outros vídeos até no primeiro comentário também você ajuda demais o canal a crescer e a melhorar é o que mantém o canal só para assim lembrar uma coisa que eu estou avisando todos os vídeos recentes pelo vídeo a compra se você clicar no link e for para o aplicativo da Amazon a comissão não está computando então se você for fazer uma compra para ajudar o Ministério dos Quadrinhos se você puder usar o computador ou então o navegador do celular isso ajuda bastante acho que eu já fiz todos os jabais curte, comenta compartilha o link da Amazon vou parando por aqui um abração e até o próximo vídeo e aí e aí